2, 1, valendo! Pegou lá jogador! Pegou, jogador preto saindo! Pegou onde jogador? Pegou onde? Eu acho que não pegou aqui, não tô vendo Pegou aí? Ah, não estourou então Acho que você pode voltar lá É, voltar Encosta na tela lá Encosta na tela, encosta na tela Jogador, preto, voltando pro jogo Não estourou a bolinha? Não estourou a bolinha? Só sai se estourar Não estourou a bolinha? Não estourou a bolinha? Não estourou a bolinha? Estourou lá, jogador Manchou, hein? Jogador, preto saindo Estourou Acabou, acabou Acabou Jogador, preto Acabou 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 Acabou